Oi gente, mais um vídeo para o canal. Hoje nós vamos fazer um porta-lanjeirinho. Bem facinho, muito bom. Os materiais. Você vai precisar do tecido. Esse tecido aqui, ele é tergal, perão. Ele tem 28, 28 centímetros de altura e de largura 30. Aí você vai pegar na internet o molde. Eu peguei na internet esse molde dessa calcinha, fiz no papel, recortei. Aí você põe no tecido que você quiser. O floral, eu vou fazer no feltro. Aí recortei, né? Aí eu vou passar, e o cabine. O cabine que é para você botar o... como você aqui estiver bom. Esse aqui, ele é maior. O tecido principal é o tecido de fogo. Ele, contando com a aba, ele tem 50 centímetros. Junto com a aba. Vai dobrar. Aí aqui você bota um botão... Eu vou botar a velta. Vamos lá. Aí fica bem bonito. Você pode botar o que quiser. Aí eu vou fazer o... Eu vou passar aqui... Uma colinha. Eu dobro no meio, para ver onde é o meio. Aí eu passo uma colinha só para segurar. Para poder costurar. E passo uma cola pano. Aí... Eu uso essa cola. Cola pano. Tá, quem é? Aí colei, ó. Costurei. Para ser zigue-zague. Você pode passar com costura reta. Bem bonito. Nesse passo. Aí você junta a outra parte. Faça o ferro, né? Para ficar bem... Você junta, ó. Direito com direito. Aí passa uma costura no pé de máquina em cima. Passa um pé de máquina aqui. Eu vou passar. Ótimo. Passei o pé de máquina. Aí desviro. Você passa no ferro para ficar bem bonitinho. Aí... Então você faz junto. Dá uma alinçada. Eu vou passar o ferro. Ele fica bem... Eu vou passar o zigue-zague. Porque esse tergal desfia muito. Aí é só para segurar mesmo. Para não ficar desfiando. Mas não é obrigatório, não. Vou passar o zigue-zague. Aí você vai pegar o tecido, ó. Frente. Direito do tecido. Frente do tecido com a frente do... Do seu desenho. É... Direito com direito. Não sei se você... Bota bem aí, ó. Deixa na aba para cima. Acerta bem acertadinho. Fica assim. Aí você vem com a outra parte, hein. Direito com direito do de baixo. E o outro no meio. Entendeu, né? Direito. Aí... O outro com direito. Por direito do outro. Dá uma alfinetada. Para ficar bem certinho. Aí passa uma costura deixando... Uns... Quatro dedos. Uns dez centímetros abertos. Porque é para poder desvirar. Você vai costurar todinho. A volta toda. Quando chegar... Aí você para. Deixa aberto. Quando você chegar... Na... Ó. Começa costurando daqui. Aí vai, aí para. Eu vou costurar. Volto já. Costurei. Dá uma cortada nos cantinhos, ó. Debaixo. Só para tirar o excesso. Aí vai, ó. A abertura. Tem que ficar essa abertura. Dá um piquezinho. De um lado. Um piquezinho do outro. Só um piquezinho. Só para marcar. Aí... Olha como fica. Antes de você desvirar... Antes de desvirar, você dá uns piquezinho no arredondado. Porque em toda costura arredonda, a gente dá uns pique que fica melhor de... Assenta mais a... Quando você desvira, fica bem assentadinho. Então, não corta na costura. Não se piquezinho só. Aí você desvira. Ó. Você vai desvirar. Quando você desvira, tá nascendo. Tá nascendo o seu porta-langerrinho. Aí... Ó, tá aí. Aí você vai... Acerta os cantinhos. Com palito. O que você quiser. Deixa tudo acertadinho. Passa no ferro. Dá uma virada aí, ó. Você tem que... Dobrar para dentro. Que é onde você vai costurar. Antes de desvirar esse outro lado. Aí você vai virar, ó. As três partes. Aí passa a costura. Aí agora que você desvira. Quando você desvira... Aí já tá todo pronto. Olha. Olha como fica ali. Ó. Aí você pode fazer de todo jeito. Tá pronto o seu porta-langerrinho. Você botar suas calcinhas. Seus... Soutinho aí. Aí você pode... Olha como fica lindo. Aí você pode botar botão. Botão de pressão. O botão que você quiser. Eu vou botar velcro. Um pedacinho só. Você acerta bem direitinho. Aí... Vê o meio, né? E coloca um pedacinho de velcro com um botão. Ou dois botões. Todos... Dois botões. Um do lado ou do outro. Eu vou botar só o velcro no meio. Segura bem. Aí você mede. Aí você... Marcou direitinho. Aí você costura. Esse mesmo modelo. Você pode fazer porta-fralda. Porta-bijoteiria. Um saquinho desse modelo pra pendurar no guarda-ovo. Fica da hora. Aí aqui, ó. Você pendura. Fecha o velcro. E pendura no seu guarda-ovo. Fica tudo organizado. Lindo. Eu gostei. Faz o restante o que você quiser. Muito bonito. Espero que tenham gostado. E... Fiz com muito carinho. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Tchau. Beijo.